Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer os usadinhos da semana, espero que vocês gostem. Primeiro eu vou começar mostrando as minhas unhas aqui. Essa semana eu escolhi um nude, né? E passei, fiz uma filha única, que é um glitterzinho. Como vocês sabem, eu tô fazendo tratamento pra fortalecimento das unhas. Aí eu usei essa base da Mavala e por cima eu apliquei essa daqui, que é ativo crescimento. É, fermento ativa, poderoso fermento, ativo crescimento, tá? Eu não sei qual que é a marca, a marca acho que é Top Beauty. Eu comprei na Shopee, na Shopee tem diversos vendedores, eu comprei o kitzinho que vem até com a serinha. Se vocês quiserem, depois eu posso falar pra vocês aqui no canal, tá? O esmalte foi esse daqui, rosé delicado, do Avon, dessa linha Procolor, tá? Que segue 60 segundos. Aí eu apliquei também do Avon esse glitter aqui, que é uma cobertura para esmaltes, efeito glitter. Gente, é lindíssimo, tá? É muito mais bonito que esses glitters que a gente tá acostumado aí, glitter que vende em farmácia, supermercado. Eu acho esse glitter incrível. E o preço é ok. Pra qualidade, o preço tá maravilhoso, né? Gente, uma diquinha que eu vim trazer pra vocês, essa dica extra, que eu sempre gosto de trazer uma coisinha ou outra. Essa água termal. Gente, nesse calorão, ela, assim, dá uma acalmada na pele, uma refrescada. E eu só paguei 10 reais. A única pena foi que eu comprei em outra cidade, na hora de trazer, quebrou. São essas lojinhas que, às vezes, aqui na minha cidade não tem shopping, não. Mas eu fui na capital aqui, pertinho. E aí, gente, maravilhoso. Amei essa água termal. E nessa loja, tudo era 10 reais. Comprei coisa, assim, muito boa. E essa água termal, assim, tá nos meus favoritos. Principalmente nesse calor. Pra dar uma hidratada, uma refrescada, né? E outra diquinha que eu quero dar pra vocês, é pra quem tem alergia. E eu sou muito alérgica, principalmente a picada de inseto, esse tipo de coisa. Eu empolo todinha, gente. Nossa, um pelo longo me pica, dá uma bola desse tamanho, assim, na minha pele. É uma coisa, assim, horrível. Aí eu comprei essa... Essa pomadinha. É tipo um gelzinho, uma pomadinha. Na Araújo, que chama Free Bite. A livro rápido para picadas de inseto. É um gelzinho transparente. Tá vendo? É bem fácil de aplicar. Porque vem nessa embalagem de bisnaguinha. Gente, eu adorei... Vou até limpar aqui pra não ficar atrapalhando. Gente, eu adorei essa pomadinha. Alivia rapidinho. E, assim, você aplica pouquinho mesmo, sabe? E, assim, já acalma a pele, tá? Pra quem é alérgico aí. Gente, eu vou falar assim, sem ordem. Sabe por quê? Porque eu perdi o papel com a anota. Aí, o que eu for lembrando os dias... E eu falo pra vocês, tá? Eu usei essa semana a combinação do EG, o Dolce Collar. Vocês sabem que eu amo esse perfume. Esse perfume, ele é bem docinho. Mas eu consigo usá-lo no verão. Sabe? Porque ele tem um frescor de bala. Fiz uma combinação diferente. Utilizei esse frangueza negra da Paixão. Que ele é um adocicado, frutado, adocicado. Que eu acho que combina muito com o perfuminho dos gourmands. Amei a combinação. Gente, eu usei também... Um dia que eu fui ao médico, eu usei o Miss Gabriela. Da Gabriela Sabatini. Que é um floral delicado, muito gostosinho, confortável de se sentir, sabe? Você se sente cheirosa, mas não incomoda, tá? É um floral bem princesinha. Eu fui ao médico, eu não gosto de usar perfumes muito chamativos, não. E assim, me senti super confortável com ele. Muito gostoso mesmo. Quem conhece aí sabe. Meu é na versãozinha de 20ml. Usei também essa semana pra trabalhar o Love You de Avon. Gente, os que eu não falo a combinação é porque eu usei bastante esse Vazenol aqui, tá? Que é um creme hidratante sem fragrância. Então, assim, a maioria dos que eu não falo a combinação é porque eu combinei com Vazenol, tá? Ele é sem fragrância e aí eu consigo sentir melhor o perfume e deixa a pele bem hidratadinha. Esse é bem tenso, a textura é bem cremosa. Recomendo aí quem tem a pele ressecada. Usei com o Love You, que é um floral frutado bem fresquinho aí pro verão. É excelente, eu gosto bastante desse perfume. Usei também essa semana, gente, esse iogurte da Formando Nuvens. Gente, esse perfuminho tem cheiro de bala. Sabe, tem uma bala que vinha, eu desenhei tipo uma boneca. A embalagem era branca e tinha tipo uma barbezinha, uma bonequinha assim. É o cheiro dessa bala, gente. É uma delícia esse perfume. Aí eu combinei ele com esse Flor de Baunilha da Paixão, que também é adocicado. Achei que a combinação ficou bem gostosa. Eu usei muito essa semana, gente. Usei aí umas três vezes o Eudora Kiss Me Lovely. Que eu sou representante, né, Eudora. Mas eu não faço venda pra fora, não. Eu só peço pra consumo próprio pra família. E aí eu pedi. E, gente, sabe o resenha dele aqui no canal? Ele é bem docinho, bem gostoso, sabe? Tem resenha completa dele aqui, tá? Sabe, essa semana. Semana passada. Aí eu usei... Tava usando antes também, porque eu esqueci de falar pra vocês. Como eu sou representante, né? Aí eu faço pedido e de vez em quando vem a amostra de perfume. Tinha vindo? Quem acompanha já sabe que eu tava usando esse... As amostrinhas. Tava só esperando chegar aqui pra mim. Desculpa, gente. Pra quem não sabe, esse daqui vai ser ciclo único, tá? Tá no ciclo que tá atualmente em Eudora. Eu já olhei na próxima revista. Ele não tá mais. Tá escrito que vai virar realmente em ciclo único. Se vocês quiserem, é... Assista a resenha aqui do canal pra vocês entenderem. Que ele até parece demais com o perfume de aboticário. A resenha tá completa aqui. Hoje é domingo. Saiu na quinta, sexta-feira. Acho que foi sexta-feira. Gente, eu usei também esse sabre na Sato de Jequiti pra sair. Que eu acho esse perfume muito gostoso. É um floral, assim, com um toque de... Um toque tipo sensual, sabe? Um perfume que chama atenção. Pra mim, tá ali dos favoritos da Jequiti. Tá nos tops da Jequiti. Que perfume incrível. Esse daqui acho que é o meu segundo favorito da marca, tá? Maravilhoso. É até uma... Pessoa comentou aqui, se eu conhecia ele. Ela falou que ele era um perfume incrível que eu ia amar. Eu falei assim, conheço demais. Adoro esse perfume, gente. Usei... Essa semana, o Golden Ardenia. Dessa linha Botica 214. Esse daqui eu combinei com o Vazenol, tá, gente? Esse daqui também. Ontem, sábado, eu usei esse daqui pra sair. Gente, esse perfume é incrível. Um perfume maravilhoso. Cheguei enxergando. Lembra ali o Lanterdi da Givenchy. Então, assim, é um perfume incrível, tá? Quem conhece aí sabe do que eu tô falando. Perfume maravilhoso. Usei também o Anne Sweet. Que é um perfume bem frutadinho, floral, delicadinho, de princesa. Maravilhoso. E no caso... Eu usei um dia pra trabalhar. E hoje, domingo, eu estou repetindo ele. Porque eu sou apaixonada nessa fragrância. Gente, outro que eu usei... Eu esqueci de comentar. É o Dora, né? Eu fiz pedir. Chegou pra mim. E, assim... Eles me mandaram esse daqui que é lançamento. Tá? Vai ser lançamento no próximo ciclo, se eu não me engano. É o Dora Magnifique. Eu tenho o Magnifique Audazes. Eu tenho o Magnifique Tradicional. E aí, eu tô testando e pra trazer resenha pra vocês. Não vou dar spoiler aqui, não, tá? Mas só pra vocês saberem que eu já tô testando. E em breve, darei resenha. Não sei se eu espero pegar o frasco grande. Que eu prefiro, sabe? Usar o... Depois do... Quando o frasco chega, é totalmente diferente. O sensorial, sabe? Eu digo assim. Porque quando você borrifa, é uma coisa. Quando você só aplica na pele, é outra, tá? Tanto que aquelas Aquavib e Avon, eu sempre recomendo vocês a colocarem nos potinhos com borrifador, sabe? Compram os pequenininhos da Shopee mesmo. Coloca ali. Acho que vem 100ml. E vou usando, borrifando. Depois reabasteço. Porque é diferente. Se vocês tiverem algum sem borrifador, coloca no borrifador. Sem brincadeira, gente. Vocês vão perceber uma diferença, assim, gigantesca. Porque ele projeta mais justamente pelas partículas se dissiparem pelo ar ali. E você sente diferente. É incrível como você aplicar uma coisa e você borrifar a outra. Pelo menos eu tenho muita essa experiência. Deixa aqui pra mim também nos comentar. Se você tem, gente. Me desculpa a voz aí. Porque, assim, eu tô com a garganta péssima. E aí, tá até meio difícil, tá? Pra gravar. Mas eu agradeço quem tá aqui, quem acompanha os vídeos no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que vocês tenham um excelente domingo e uma excelente semana. Tchau, tchau.